Estamos aqui com o Paulo da equipe AFC, Paulo, hoje, boa tarde, não está esquecendo, não deu nada certo, o que o Isaac falou, se tiverem da sorte ainda nos gols, o que você me diz aí, o que precisa melhorar a equipe da AFC no decorrer do campeonato? Hoje aí a gente perdeu para mais medo, faltou mais criatividade aí, marcação pé a pé, saindo com a vitória, mas se tivesse pegado o pé a pé aí, a gente conseguia sair com a vitória, porque o nosso time é bom, o goleirão também salvou vários gols ali, então é isso aí, melhorar e vamos para a próxima. Esse é o Paulo da equipe AFC.